A sabedoria de Cleópatra, a rainha que mudou a história do Egito, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Cleópatra VII não é apenas uma pessoa famosa na história, ela é também o ícone de uma cultura rica e poderosa. Ela era normalmente retratada como uma amante de grandes homens, mas a verdade era diferente. Mais importante do que sua vida amorosa foram suas buscas educacionais. Cleópatra VII poderia ser chamada de uma das maiores intelectuais de sua época. Se alguém acreditasse que uma mulher só poderia alcançar uma posição tão grande no mundo antigo com base apenas em sua beleza, não poderia estar mais errado. Desde o início das civilizações mais antigas, as mulheres eram capazes de se tornar governantes independentes, mas as que permaneceram no trono por mais tempo, tiveram que aprender habilidades específicas para alcançá-lo. Desde o início, a vida de Cleópatra não foi fácil. Ela nasceu em 69 Eike, como filha do faraó Ptolomeu XII, durante um período muito difícil na história do Egito. Seu pai era talvez um sonhador inteligente, mas ele não tinha a habilidade de ser um rei de sucesso. Aqueles tempos no Egito já eram dominados pelos romanos, e parecia que não haveria mais grandes governantes egípcios. No entanto, Cleópatra mudou a história. Uma estátua romana de mármore reestruturada de Cleópatra usando uma diadema e penteado semelhante a retratos de moedas, encontrada ao longo da Via Cássia perto de Tomba de Inerone, Roma, e agora localizada no Museu Pio Clementino. O poderoso reinado de Cleópatra. Muitas governantes femininas de pouco tempo tomaram o trono devido à morte do pai, marido ou irmão. Entretanto, essas mulheres geralmente governaram por um tempo muito curto e frequentemente enfrentaram um final trágico. No caso de Cleópatra, ela foi elevada ao status de deusa divina, e permaneceu no nível dos faraós por muitos anos. Seus corrigentes, irmãos e um filho, não tinham grande poder fora do Egito. Cleópatra havia assumido a responsabilidade das relações exteriores desde o início de seu reinado. Além disso, ela veio para expandir seu poder para níveis ainda maiores. A maior parte do conhecimento sobre Cleópatra vem de escritores romanos, que seguiram as expectativas do imperador e não escreveram muito sobre seu lado positivo. Ela era geralmente descrita como uma mulher que forjou sua carreira nas camas de homens poderosos. No famoso livro de Cameron, do mestre italiano da literatura medieval Giovanni Boccaccio, ela foi apresentada como uma alegoria do pecado. A história de Cleópatra usando seu erotismo e seus talentos sexuais para melhorar a situação política do Egito permaneceu forte ao longo dos séculos. Entretanto, se isso fosse verdade, ela teria sido morta ou destronada em menos tempo do que levou para se tornar amante de Júlio César. Como Cleópatra se tornou o último grande governante do Egito? Qual foi sua força? Segundo Plutarco, vida de Antônio, 27.2 a 3, pois sua beleza, como nos dizem, não era em si mesma incomparável, nem tal que atingisse aqueles que a viam. Mas conversar com ela tinha um encanto irresistível, e sua presença, combinada com a persuasão de seu discurso e o caráter que de alguma forma era difuso sobre seu comportamento em relação aos outros, tinha algo de estimulante. Havia doçura também nos tons de sua voz, e sua língua, como um instrumento de muitas cordas, ela podia recorrer prontamente a qualquer língua que lhe agradasse. A Mente Brilhante da Rainha Egípcia Cleópatra, no início de sua carreira política, não falava latim. Entretanto, é possível que com o tempo ela tenha começado a aprender. Cleópatra conhecia a antiga língua egípcia, ela aprendeu a ler eróglifos, o que era exclusivo de sua dinastia. Além disso, ela conheceu o grego e as línguas dos partos, judeus, medos, trogodietai, sírios, etíopes e árabes. Com este conhecimento, todos os livros de seu mundo foram abertos a ela. Além das línguas, ela estudou geografia, história, astronomia, diplomacia internacional, matemática, alquimia, medicina, zoologia, economia e muito mais. Ela tentou adquirir todos os conhecimentos do mundo. É sabido que Cleópatra VII passou muito tempo em um tipo de laboratório antigo. Ela escreveu pelo menos alguns trabalhos relacionados a ervas e cosmetologia. Infelizmente, todos os livros escritos por ela foram perdidos no incêndio de 391 Dec, quando a grande biblioteca de Alexandria foi destruída. O famoso médico Galen estudou suas obras e foi capaz de reescrever algumas receitas criadas por ela. Um dos medicamentos que ele também sugeriu a seus pacientes foi um creme especial, que ajudava os homens a ganhar o cabelo de volta. Seus livros também continham dicas de beleza, mas nenhum deles sobreviveu. Cleópatra estava interessada em curar com ervas. Devido às suas habilidades linguísticas, ela podia ler papiros, que agora estão perdidos. Seu impacto sobre as ciências e a medicina era bem conhecido mesmo durante os primeiros séculos do cristianismo. Cleópatra testando venenos em prisioneiros condenados por Alexandre Cabanel, 1887. O testemunho de sabedoria. Quando Cleópatra morreu em 30 e, ela deixou seu maior legado no intelecto de sua filha, Cleópatra Selene. Esta jovem estava bem preparada para sua vida futura. Sua mãe lhe deu aulas e treinamento, o que lhe proporcionou uma posição forte no coração de Octávio de Agosto. Ele teve o cuidado de organizar um bom casamento para ela, de modo que ela se tornou esposa de um dos maiores intelectuais entre os príncipes da coroa do Mediterrâneo no século I. Ela se casou com o futuro rei Juba II de Mauritânia, que permitiu que sua esposa cultivasse a memória de sua grande mãe. A sabedoria de Cleópatra VII tem sido esquecida por séculos. No entanto, parece lógico que se ela não tivesse sido bem educada, teria sido morta pelos romanos. Em um mundo cheio de pessoas poderosas que estavam querendo vê-la morta, Cleópatra foi capaz de... Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.